Presidente, a minha palavra é de agradecimento a todos os parlamentares que me antecederam, tanto pela palavra de apoio à matéria, como também de reforço à nossa atuação, como pelo voto. É muito importante essa matéria que está sendo votada agora. E destaco, presidente, o protagonismo da Assembleia Legislativa neste momento da pandemia. Inúmeras matérias que temos votado nesse período, de forma remota, mas a Assembleia não tem se furtado da discussão e das proposições apropriadas, de modo a minimizar os impactos da pandemia, seja em relação ao consumidor, seja em relação ao servidor público, nas mais diversas áreas, de acordo com a atuação dos mais diversos parlamentares. Esta matéria tem uma relevância, ela proíbe a suspensão ou cancelamento dos planos de saúde neste período da pandemia. Isso se justifica, presidente, pelo que os próprios colegas já falaram, a dificuldade financeira acentuada devido a essa crise. E aí muitas pessoas perderam o emprego ou diminuíram as rendas, ou tiveram as despesas aumentadas. Dessa forma, a matéria, ela visa garantir a continuidade desse serviço, neste momento, e prevê também que, quando passar a pandemia, o débito acumulado neste período seja parcelado sem juros e multas. É uma matéria que vem ajudar bastante a população. Lembro que é também um contraponto a algo que é preciso a gente alertar. Nem sempre os planos de saúde têm garantido aos pacientes com a Covid-19 o devido atendimento, porque às vezes a pessoa tem um plano de saúde, está pago, e na hora que precisa de uma UTI ou de uma enfermaria, o hospital da rede privada já não disponibiliza, porque estão todos ocupados. É uma forma de uma contrapartida, e a matéria, ela vem a contribuir exatamente para que os planos de saúde possam fazer algo no sentido de garantir esse direito no momento que o cidadão mais precisa. Destaco também que este pleito, presidente, é uma proposição da Agência Nacional de Saúde, junto às operadoras de plano de saúde, mas que não conseguiu um consenso. Dessa forma, a votação de todos os colegas neste momento e a sanção do governador Futura, ela vem garantir que este direito seja consolidado agora. Dessa forma, eu só tenho a agradecer a todos os parlamentares, agradecer também ao deputado Zé Inácio pelo reforço, parabenizar a Assembleia Legislativa por, mais uma vez, protagonizar ações que protegem e valorizam o consumidor.